Conta pra gente quais as expectativas aí pra semana, muitas cidades vão ter segundo turno e depois acaba, depois passa, depois vem Natal, vem Réveillon, é por aí? É, o grande queda da semana aí é essa questão do mercado de varejo que veio ruim, né, vem abaixo, bem abaixo do esperado, o varejo brasileiro, mesmo com toda a injeção de dinheiro por parte do governo federal, parece que o dinheiro não tá indo pro consumo, mas sim pras bets, né, o dinheiro tá parando na casa de aposta e não tá gerando consumo, não tá gerando crescimento econômico. Ô Rogério, por isso essa urgência talvez, o governo de regularizar as bets. Deixa eu interromper você só um segundo, você tem ideia da quantidade de dinheiro que tá movimentando todas essas bets aí? Porque eu nunca vi uma quantidade tão grande em uma ou outra, e são várias, são milhares, é isso? Mais de setenta milhões do ano. Setenta bi. Isso, a ideia das bets é que elas cheguem a faturar cerca de cem bilhões de reais no ano, e aí por isso o governo vai tributar, tem o problema dos vinte e poucos milhões de pessoas que receberam Bolsa Família e gastaram dinheiro do Bolsa Família nas bets, e aí o governo tá querendo regulamentar, proibir o uso do cartão do Bolsa Família pra apostar. Eu acho que tinha que ser o contrário, eu acho que tinha que ser assim, ó, não vou proibir usar o cartão Bolsa Família nas bets, mas se usar, como o governo já sabe que vinte e um milhões das pessoas usaram, corta o benefício, porque você não precisa. Não tá precisando. Você tá usando pra aposta, você não tá usando pra comer. O governo brasileiro, ele gosta de criar um outro caminho pra solucionar os problemas. Por exemplo, nós tivemos um problema do custo do minério de ferro no Brasil, que fica muito alto pra produzir minério de ferro e o ferro buta. O que o Brasil fez? Ah, o nosso custo tá muito alto, nós estamos importando o aço da China, nós estamos importando o ferro da Índia, de outros países. Estamos importando o ferro de quem nem produz. O governo fez o quê? Ao invés de diminuir a carga tributária, aqui, ele fez o quê? Não, ele tachou o aço que vem de fora. É sempre o caminho mais difícil que você faz, é sempre o caminho do oposto. Não, eu não posso fazer isso, então eu vou fazer aquilo. Não, você pode fazer isso, mas não quer fazer. Falta vontade política e falta vontade das pessoas que estão à frente da tomada de decisão. Acabou a eleição, a coisa no Brasil tende a normalizar, ou seja, ou vai continuar do jeito que tá nessa briga aí entre o Haddad que quer fechar o ano com déficit zero, coisa que vai ser impossível, e se a movimentação de final de ano vai além das expectativas, porque tem Natal chegando por aí. Bom, final de ano, todo final de ano é muito bom pro comércio, pra indústria, né, que precisa, a indústria agora que precisa produzir o terceiro trimestre, os dados do terceiro trimestre da indústria devem ir um pouquinho melhor, por quê? Porque a indústria precisa jogar produtos pro final de ano, né, agora precisa ver se o pessoal do varejo realmente comprou esses produtos, criou estoque, e imaginando que o final de ano vai ser bom. Se não teve essas vendas, não teve esses pedidos pra indústria, nós vamos ter um final de ano mais menor do que o esperado, e isso não é interessante pra ninguém. Ano de eleição, geralmente você tem aí, quanto foi o fundo eleitoral, 5 bilhões? 4 bilhões, né, você tem isso a mais, 4 bilhões a mais de dinheiro na economia, gerou dinheiro, foi criado santinho, contratado faixa, pagado pessoas, alugado carro, alugado estabelecimento comercial, tá, comitê, então tem dinheiro que se entrou na economia, nas cidades principalmente, entrou muito dinheiro. Então, isso por si só tem um fator de aquecimento econômico, né, agora precisa ver disso tudo que foi ejetar de dinheiro, o quanto sobrou, na verdade, de fato na economia pra poder fazer o décimo terceiro, porque aí é que vem o boom do final do ano, que tem um salário a mais, né, que gira na economia brasileira nesse final de ano. Então aí precisa ver se isso de fato vai se comprovar em vendas. Mas a gente não tem o dado ainda se as empresas e o varejo de fato comprou os produtos pra fazer estoque de final de ano. Eu sou o Rogério Araújo, da Roar Educacional, se você quer saber mais sobre investimentos e como aplicar o seu dinheiro de forma inteligente, acesse rogereraújo.com.br.